Bom dia, Sôria. Oi, Sôria. Bom dia, Brasil. Somos muitos. Eu não sei, mas a gente chega primeiro na aula. Vocês são muito organizadas. Gente, nossa. Ainda bem que tem a data aqui, né? Brasil. Meu Deus. É que é assim, você tem que publicar uma aula, você posta uma aula, aí você já tá na outra, porque senão já acumula uma aula. É embaçado, gente. A gente tem... Sôria, a gente tem uma aula hoje? Uma só. Hoje é só uma. Ah, tá. Depois é inglês. Nossa, que legal. Tô com muita vontade de fazer inglês hoje. Ah, mas vocês são tudo bilingües, já. Não sei o que você tá... Lógico. Nossa, quem deve saber. Do you speak English? Do you speak English? Yes, very well. So much bilingües. Nossa, a Sôria faz muito bilingües. Meu Deus do céu. I am bilingüe. I am bilingüe. I am me too. Meu Deus do céu. I am me too, Brenda. So legal. So funny. So cool. Gente, vocês são muito boas em inglês. Parabéns. Eu sei, Sôria. Tá maravilhoso. Não precisa de parabéns. It is because you don't have... It is because you don't have... Ih, caiu. Uai! Opa, bom dia, Sôria. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Poxa, aê, mano. Eu não tava conseguindo abrir o class app. Eu tive que fazer uma... Aí eu tive que pegar o link. Nossa, uma correria só pra abrir o bagulho. O Murilo, ele... Eu ia falar e eu caí da aula. Olha que legal. É, a gente percebeu. A gente percebeu, Matheus. Murilo, tá vazado. It is because you don't have, sim. Me and. Eu tentava usar? Luizão com esse... Murilo, tá vazado, hein? Murilo, tá vazado, hein? Murilo, tá vazado, hein? Eu tenho. E are bilingues. Também tenho. Sôria, só pra avisar que a minha net tá ruim hoje, tá bom? A minha também, Sôria. Tá de todo mundo. Ei, tá de todo mundo tá ruim. A minha tá até aqui. Tá consideravelmente, aceitavelmente, rebaixada. É o computador. É o que, Murilo? É o computador. Às vezes ele trava tudo e o Zoom não fica abrindo. Ah, o seu computador é isso? É. É, pode ser. Ele trava todo mundo e... Do nada, sabe? Pode ser o processador, né? Tem processadores que não... Alisa o driver. Tem vez que resolve. Não, mas esse computador é velho mesmo. Mas não era o PC Gamer? Rodava Fortnite? Não. Ele roda Free Fire. Ele roda Free Fire a 3 PS. O que que não roda Free Fire? Um Nokia e tijolão. Quem disse? Pô, tá jogando Free Fire na batata? Ah, aí eu não posso rebater, né? Aí é um belo argumento. Então, obrigada. Tô, né? Deixa eu manter aqui a câmera. Ô, Free Fire é tão fácil que eu não jogo mais em moto, hein? Bom dia, Tô. Eu entrei, mas caí. Voltei agora. Nossa, gente. Tá ruim a internet hoje aí pra vocês. Então, Tô, a internet tá ruim de todo mundo. A minha casa de vocês é net? É de todos. É net ou é vivo fibra? Pra mim é vivo. É net. Pra mim é vivo fibra. Nossa, só é fibra. Pra mim é net porque a fibra não passa aqui em casa. Pois é, Sônia. É, a minha também. A minha é net. A minha tava ruim. O técnico veio ontem, entrou no condomínio e mexeu em tudo. Ainda dei graça pra Deus que eu não tinha aula depois das 9h20, porque tava impossível, né? Sônia, a minha a gente teve que reiniciar o moldem hoje. No meio da aula. No meio da aula de matemática. Dá bem que não acontecesse isso quando eu tô jogando. Passa pra ninguém, né? Vamos lá, vamos começar? Quando for 8h45, alguém me avisa só pra eu fazer a chamada certa. 9h45, Sônia. 9h45. Gente, aqui é esse horário. Nesse 3 minutos, Sônia. Esse horário. Sônia, espera aí, faltam 3 minutos. Ah, mas vocês têm que me avisar, porque eu vou fazer outra coisa. Eu não vou ficar prestando atenção na hora, não. Não, mas você espera 3 minutinhos, Sônia. Não, não vou esperar nada, não. Mas são 3 minutinhos. Sônia, que espera sempre alcança, mano. Você vai alcançar todos os seus sonhos, olha. Pode esperar 3 minutinhos. Nossa, 2 minutinhos agora. Não. Didática, hoje o objetivo é dar 17, se conseguirmos, tá? Até a 25, se não até a 23. Nossa. Nem toda a página tem exercício, tá? E os exercícios a gente só vai responder as questões, não vai fazer... Vamos fazer rapidão, porque a gente já faz o dever. Vamos lá. Na página de número 17, tem um zoom aqui do lado, falando sobre... Período simples e composto. Então, período simples é aquele que tem um verbo e composto dois ou mais, né? A oração... A frase verbal é aquela oração que tem verbo, né? É o enunciado de sentido completo. Quando eu falo de oração coordenada, é aquela oração que tem um conector com a oração. E quando eu falo de oração subordinada, é aquela que precisa da conjunção integrante, que é o quê? Para conectar a oração principal com a subordinação. Eu não sei se você fez a chamada... Desculpa, eu não sei se você fez a chamada que eu entrei. Desculpa, eu demoro. Eu estava ajudando minha mãe. Não tem problema. Faltou um minutinho. Eu cheguei agora. Sra, acabei de chegar. Vamos lá, gente. Aquele vídeo lá que eu fiz no TikTok pegou 52 visualizações. Oh, que bom, hein? Não, ficou ruim o outro que eu fiz e pegou 300. Eu já fiz quase 2 mil, mas tudo bem. Caraca, mas... Nossa, eu fiz uma com a amiga da minha mãe. Jantou, Sônia, jantou. Saceda, jantou. Jantou, Sônia, jantou. O outro que eu tinha feito lá, que todo mundo ficou postando no status no dia lá, ele tinha pegou 62, viu? Não sei se eu fiz. Vamos lá. A China está esperando você. Na página 17, exercício 45. Leia o período a seguir. Lê pra mim, Luiz Henrique, por favor. Os defensores... Os defensores dos direitos dos animais mencionaram que o homem moderno é arrogante. Então, na A é pra destacar aí os verbos. Quais são os verbos, Luiz Henrique? Mencionaram e é. Muito bem. Já fizemos a A. Na B. Considerando o número de verbos, que são dois, o período é simples ou composto? Composto. Composto. Sim, composto. Já respondemos aqui, ó. Ai, Brasil, senhor. É chato. 45, professora. Obrigada. Deixa eu interromper aqui, porque aí eu consigo ver todo mundo que está aqui. Eu estou aqui, ó. A câmera que bloqueia a câmera. Qual que é a página? A página 17. A página 17 da didática. 17. Eu estou aqui. Deixa eu fazer a chamada rapidamente. Quantas pessoas eu tenho aqui? 21. Nossa, olha o Murilo. Parece aquelas imagens de vó, sabe? Bia, está aí. Está, né, Bia? Verdade. Oi. A história não está, né? Eu estou aqui, Pro. Ah, tá. Verdade. Está com fundo azul. Felipe Melo está. Eu vi. Eu tinha visto ele. Será que ele caiu? Veio. É, na internet, todo mundo está ruim. Ele entra, aí ele sai, depois ele some, depois ele entra de novo, aí ele some de novo. Bom, então vai ficar com falta. Menos que ele mande o class-up avisando que teve algum problema. O Spina não está aí, né? Alguém está entrando. Alguém está entrando. A Rafa acabou de chegar. A Rafa. Beleza. Chegou na hora da misericórdia, hein, Rafa? Quase. A cara do Matheus. Henrique está aí. Felizão. Está aí, né? Isabela também. Isabela com Z também. Luiz Henrique, Luiz Fernando, no way, né? Sra, eu acho que ele está viajando. Ele está na praia, Sra. Eu acho que ele foi engolido por algum buraco, assim. Também. É bem provável. Pode ser. Luísa está aí, Eduarda. Mafé, se não liberar, eu não posso colocar presença. Sra, a Mafé disse que ela só não está com vídeo, porque ela até mandou foto. A tela está toda preta dela. Tá bom. Então, eu vou colocar presença. Mariana. Mari? 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 Vai, vai. Aqui, Sra. Matheus, Murilo, Nicolas. Pedro está aí também. Tô, André. Até chegou. Eu já estava aqui faz tempo, mano. É? Nossa, você estava na maldade do Lira, né, Sra? Estava na maldade dele, né, Sra? É, o Lira quer. O Lira mal dá. Olha a maldade do Lira. Tá bom, Rafa. Pelo menos o King é bom. Caso você não consiga ficar até o final. Caso você não consiga ficar até o final, eu vou subir a aula e aí você dá uma olhada no YouTube, tá bom? Nossa, a Rafa escreve com um ponto no final. Nossa, português certo, gente. Está na aula de português. Vamos lá. Voltando lá. Página 17, letra C. Brenda, lê a C pra mim. Transcreva separadamente as orações que compõem o período analisado. Não precisa transcrever. Nós vamos fazer direto na oração que é mais rápido, ok? Vou explicar pra vocês. Essa oração é uma oração subordinada. Então, tem a oração principal. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram. A subordinação começa da conjunção integrante até o final. Que o homem moderno é arrogante. Pra que nós façamos duas orações, é só eu excluir esse quezinho aqui. Risco o que de vocês? Risca o quezinho aqui na oração. Riscou ele? E põe um ponto final. Então, já tenho dois períodos. Os defensores dos direitos dos animais mencionaram. Ponto. O homem moderno é arrogante, ok? Então, já fizemos as orações em períodos separados. Letra D. Murilo, lê a D pra mim. A experiência de separar as orações foi bem sucedida? Elas têm sentido separadas? Explique sua resposta. E aí, Murilo, eu tirei o quê? Deu o mesmo sentido na oração? Não. É tipo como se fosse uma fala. Muito bem. Então, não tem o mesmo sentido. E, no caso, eu tenho perda, né? De conteúdo quando eu retiro ou faço essa alteração. Então, a experiência de separar as orações foi bem sucedida? Não. Elas não têm sentido completo separadas. Lembra que a oração subordinada precisa de complemento, né? A oração principal precisa da complementação? Vamos lá. 46. Simples, rápida, sem doer, sem fazer casquinha. A pra período simples, B pra período composto por coordenação. Coordenação. É aquela oração que tem a conjunção pra conectar um período ao outro. E a C, período composto por subordinação. Subordinação tem a conjunção integrante Q, ok? Eu vou fazer uma coordenada pra que vocês tenham uma ideia de qual é a conjunção aí. Temperaturas extremas impõem ao organismo um estresse físico e exigem maior quantidade de energia. Essa segunda aqui, ó, já é coordenada por conta da conjunção E. As demais, façam aí, rapidamente. Vou só avisar vocês que só tem um período simples. As demais são ou composto por coordenação ou por subordinação. Um minutinho pra vocês fazerem, tá bom? Tá bom? Tá bom? Colocar uma musiquinha pra vocês. Ai, Jesus. Coloca, ô Juliana, professora. Não, não, não. Murilo. Ô Juliana. Vamos, gente. Murilo gosta de um funk, professora. Uma, 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 uma vez eu vou chamar, não vou falar assim, a professora de matemática. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Vamos, gente. Já fizeram? Já terminaram? Nope. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar o despertador aqui, eu não pôs pra essa aula e depois eu me perco. Essa aula termina às 10h20, né? Vou colocar aqui para... Às 10h15. 10h12. Reposto de horas quebradas. Ah, como assim, sora? Eu também, sora. Tá tão bonitinho quando ele fica redondinho, bagulhinho, você quer de hora quebrada o quê, mano? Vamos lá. E aí, já terminaram? Sim. Talvez. Eu entendi, tá tudo errado, né? Tá, então vai, Matheus. Também acho. Em São Paulo. É, o meu também tá tudo errado. São mais de 15 mil, desculpa, moradores de rua e esse número sobe a cada ano. A primeira é qual aí? Período simples, coordenação, subordinação. Sora, o meu tá errado, mas eu coloquei período simples. Eu também. Cara, eu coloquei por subordinação. Eu também. Vamos lá. Primeiro, antes de chutar qualquer resposta, eu tenho que pelo menos saber a classificação, gente. Senão não vai rolar. Vocês vão sair de nada. Sora, eu coloquei simples porque foi a única que sobrou. Sora, eu coloquei por subordinação. É simples. É a última, verdade? É a última. Vamos lá. Não dá pra ser subordinada porque não tem o quê de conjunção integrante. Tem que ter quê? É a B? Tem que ter quê. É a B. Coração coordenada. Por quê, ser humaninhos? Ser humaninhos. Por quê? Tem E. Tem esse E, que é a conjunção aditiva, que dá a ideia de soma. Então, as duas primeiras aqui são coordenadas, tá? B e B. Vamos pra próxima. Sara, um agasalho impede que a falta de energia se torne um problema mais grave. Eu coloquei subordinação, professora. Muito bem. Um agasalho impede quê? Mítio. Muito bem, tem a conjunção integrante, né? Então, ela é subordinada. Na próxima, Sara. Ontem, os moradores de rua se aproximavam uns dos outros, buscavam marquises e espantavam o frio com barracas, papelões, cobertores e lonas. E aí? Você colocou o quê? Eu coloquei coordenação porque tem o E, lonas, no final. Na realidade, esse E de E, lonas, é como se fosse pra finalização. Você só errou aonde tá a conjunção. É aqui em cima, ó. É espantável. Se eu fosse separar os dois períodos, eu seria assim, ó. Ontem, os moradores de rua se aproximavam uns dos outros, buscavam marquises, ponto. Espantavam os frios com barracas, papelões, cobertores e lonas, tá bom? Então, era essa aqui. Mas tá certo, coordenada, tá, gente? Porque tem a conjunção. Vou botar uma corzinha aqui. Sara, a próxima. Os voluntários disseram que precisavam de mais roupas masculinas e cobertores. Eu coloquei subordinação. Tem conjunção integrante, que é o quê? O quê? Se tem o quê, lembra que a diferença do pronome relativo para a conjunção integrante é que antes do pronome relativo vem um substantivo. Antes da conjunção integrante vem um verbo. Disseram é verbo, ok? E na última, na cidade de São Paulo, nesta segunda-feira, o frio castigou os moradores de rua. Qual foi a sua classificação, Sara? A simples. É a única simples. Só tem um verbo, que é o castigou, tá? Então, a última é simples. Se vocês colocaram alguma errada, já ajustem, por favor, tá bom? Vou repetir. Ficou B, B, C, B, C e A. B, B, C, B, C e A. Sorrei duas, Sara. Ah, que bom, só é ruim, tá bom? Eu acertei, Sara. Eu acertei todos. Muito bem. Bem, aqui na exemplificação que tem do ladinho, no Zoom, ele vai falar lá da subordinação e vai rememorar vocês a transitividade verbal. Me desculpem. Se o verbo é um verbo transitivo direto, é aquele verbo que passa direto pela preposição com o objeto dele, ok? No objeto dele não tem preposição. Se é um verbo transitivo indireto, junto com o complemento, eu tenho uma preposição essencial, uma contração, enfim, tá? Vai ser necessário saber isso por conta do exercício 47. Ele vai pedir lá. Os períodos a seguir são subordinados, porque tem o raio da conjunção integrante aqui, tá bom? Tem o quezinho aqui, essa aqui é conjunção integrante, tá bom? Qual é a função sintática exercida pelo complemento que tá sublinhado aí? Ele tem algumas opções. Sujeito, objeto direto ou objeto indireto? A primeira aí. Lê pra mim, Matheus, a letra A, por favor. Os voluntários desejavam que a lei de proteção aos animais de rua fosse amplamente divulgada pelo país. Muito bem. Matheus, localiza pra mim, no fragmento que não está sublinhado, o verbo. Desejavam? Muito bem. Já entendi, então, que é minha oração principal, ok? E o complemento dela vai ser a minha oração subordinada, o meu objeto. Esse verbo desejar, ele é transitivo direto ou indireto? É direto, né? Muito bem, porque não tem preposição. Faz uma setinha nele e coloca lá. É verbo transitivo direto. Se o verbo transitivo é direto, o que vem depois dele, o objeto, é o quê? O objeto dele é direto ou indireto? Direto. Muito bem. Então, coloquem aí embaixo do que a lei de proteção até país é o objeto direto de vocês, tá? Eu fico com muita raiva de mim mesma, porque eu olho as respostas, aí eu penso e eu falo não vou falar, porque vai estar errado. Daí você fala a resposta, eu acerto. Aí eu fico, por que eu não falei? Eu fico brava. Não pode ter medo, errar faz parte do processo. E quando você põe a certa, eu acho que é errada. Aí você apaga e aí você põe a errada. Eu fiz isso num concurso, eu perdi colocação porque eu fiz a resposta certa na hora de passar no gabarito, eu falei, acho que tá errada. Aí, aqui tá... E foram duas questões, não foi uma só. Aí, na hora que eu fui ver, eu falei, ah, gente, que... O negócio é chutar, Sura. Ah, não, nem sempre. É importante que não maltratemos os animais. Essa oração está em ordem indireta. Ela tá com o complemento, verbo, né? Verbal, aí o sujeito vem no final. Então, nesse caso, pela estrutura estar em ordem indireta, o que tá sublinhado, seria o sujeito da minha oração. Essa é um pouco mais complexa, por isso que eu já vou trazer pra vocês o que é, tá bom? Porque vai ter outra parecida e aí vocês já conseguem localizar. Letra C, Ágata. Vamos fazer juntas. Sabemos que várias instituições, desculpa, defendem os animais. No fragmento que não tá selecionado, o verbo é saber, né? Já tá aí. Nesse caso, é um verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Lê a oração inteira da letra C. Sabemos que várias instituições defendem os animais. Qual é a transitividade desse verbo? Direto, porque não tem preposição. Muito bem. Não tem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Então, o que tá sublinhado é o objeto. Esse objeto vai ser o quê? Direto ou indireto? Direto. Muito bem. Então, coloca na frente. Objeto direto. Letra D. Esther, vamos fazer juntas. Os animais necessitam de que seus donos sejam responsáveis. Localiza pra mim no fragmento que não tá sublinhado o verbo. Outro, calma aí. Letra D. Necessitam. Muito bem. Esse verbo é um verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Porque tem preposição no complemento dele, né? Esse de que. Muito bem. Então, no caso, esse objeto vai ser direto ou indireto? Indireto. Muito bem. Então, coloca aqui na frente o objeto indireto. Deixa eu perguntar pra outra pessoa aqui. Luísa, vamos fazer a letra E juntas. Doutora. Oi. Então, se tem preposição, é indireto? É, gente. É isso aí. Desde o bimétrico passado. Isso mesmo. Luísa, vamos lá. Letra E. Tá ouvindo? Ô, Sônia, tá ouvindo esse barulho? Só pra eu saber só. Não. É difícil sair um barulho de parafusadeira porque tá reformando meu banheiro, tá? Tá bom. Só pra falar. É fundamental. É fundamental que os animais sejam tratados com respeito e amor. Muito bem. Também está em ordem indireta. O que é fundamental, Luísa? Muito bem. Amor, nesse caso, é sujeito ou é predicado que tá sendo destacado? Sujeito? Sujeito? Sujeito. O sujeito, nesse caso, são os animais, né? Então, o que está destacado seria o sujeito da minha oração. A letra E é sujeito, ok? A parte de debate regrado nós não vamos fazer. Por isso que eu falei que ia passar rapidinho. Nós vamos direto pra página 20, que é artigo de opinião aí. Dentro do contexto que tá na... Opa, deixa eu pôr na página 20, né, Brasil? Bom dia. Tudo bem, Beatriz? Não sei se tá dormindo ainda. São dez e meia da manhã, quase. Vamos lá. Nas duas fotos que estão aqui, tá falando sobre o desperdício de alimentos, né? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e um dos países que mais desperdiçam alimentos ainda é o Brasil. Vamos lá. Leia as afirmações a seguir e escreva T para Tese e A para Argumento. Tese é sempre a informação principal e argumento é meu ponto de vista em relação àquele contexto, ok? Bia, lê pra mim a primeira opção e a gente vai chegar numa conclusão juntas. Tá. Segundo a Organização das Ações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Um terço de toda a produção de alimentos é desperdiçada no mundo. Eu estou tendo uma tese ou estou argumentando que um terço de toda a produção é desperdiçada? Isso é uma tese ou é uma argumentação? Estou afirmando que isso acontece. Argumentação. É uma argumentação, muito bem. Como é isso? Você leve o asinho lá, depois pode ler o próximo para mim. Tá. Conforme o relatório da ONU, o número de pessoas que enfrentaram uma situação grave de insegurança alimentar cresceu 35% de 2015 para 2016. Todo argumento de autoridade, né, argumento de... Deixa eu falar a palavra certa aqui pra vocês, esqueci o nome. Peraí, rapidinho. Argumento de prova concreta me traz os dados específicos. Então, nesse caso, é uma tese ou é um argumento? Argumento. Muito bem. Eu trouxe especificações de ano, de percentil, então é argumento. E o que sobrou é a tese. Existe no mundo um enorme desperdício de alimento, o qual precisa ser resolvido. Ok? Depois do meu trabalho, eu nunca vou esquecer isso. Né? Não, claro. Podem anular três, não há necessidade de reescrever, ok? O perfil aí. No projeto de escrita, nós temos três subtemas que estão conectados, ok? E a gente vai ler, escolher um e vamos escrever um... fazer a resposta aqui juntos, tá? Eu abro o blockboard pra fazer a digitação junto com vocês. Pedro, lê pra mim o título e o subtítulo de cada um aí. Certo. Primeiro. No Brasil, 41% da população é contra testes com animais, revela a pesquisa. Oposição em teste com animais é maior que a população jovem. O uso de animais em experimentos não é opcional, diz a pesquisadora. Na última semana, diversas vozes se levantaram para atacar o uso de bichos com cobaias em experimentos científicos. As críticas do entanto não levam em conta um fato irrefutável. Não existe, por enquanto, nenhum substituto para o uso dos modelos animais. O projeto que proíbe animais em testes de cosméticos está pronto para ser votado na ECA, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É no CAI, né? Na realidade, não no ECA. É, CAI. Qual dos três nós vamos usar como a tese aqui que a gente vai defender? Podem enumerar. Um, dois ou três. Aí, para ficar mais fácil para a gente fazer lá. Vai ser um, dois ou três. Vai um mesmo. Um? Então, coloca aqui, ó. Número um. Dois e três. Um, gente. A Brinda já falou. O dois, sora. Não. Deixa eu abrir o três, é mais fácil. O dois, sora. Vocês querem o dois? Tá bom. Não, é o três. O três é mais fácil. Na realidade, não é não, porque não tem muito sobre o assunto, não tem a... Não tem até uma abordagem, né? Maior. Então, é mais difícil. Só porque é menor não quer dizer que é mais fácil. A nossa tese é o uso de animais em experimentos, experimentos, não é o opcional, ok? Vamos usar essa, então. Enumere pelo menos dois argumentos que sustentem a tese, dois motivos para defender. Então, o uso de animais em experimentos não é opcional. Qual vai ser o primeiro argumento que a gente vai usar? O maus-tratos aos animais, o que vocês querem colocar aí? Não precisa ser dados estatísticos, depoimentos. Não precisa ser isso. Dá pra pôr uma parte que tem aqui, sora? Que não existe nenhum substituto para o uso de modelos animais. Não o quê? Não entendi. Não existe nenhum substituto para o uso dos modelos animais. Pode colocar também, professora, que sem os animais não teria como testar as vacinas e a gente não teria como manter a sua saúde, né? Então, vamos lá. Primeiro, sem animais não seria possível testar uma vacina, é isso? Testar uma vacina para o uso da população. Agatha, repete o que você tinha falado pra mim novamente, meu amor. E não tem nenhum substituto para os modelos animais. Ainda não observamos nenhum substituto para os testes em animais. Ok. Beleza? Todo mundo anotou? Posso fechar o Blockbird? Olha aí, tô quase acabando. Pronto. Felipe Espina, que hora você chegou? Cheguei há dois minutos atrás, sora. Só não te interrompi porque tava... Então, o que acontece é que você já ficou com falta, porque só faltam dez minutos para terminar minha aula. Nossa, mas não terminava às onze só a aula? Não. Caramba, sora, que rápido você passou. Começa às nove e quarenta e termina às dez e vinte, vida. Eu tô mais inglês. Não, achei que tinha mais tempo de aula. Não, amor. Infelizmente, não. Você já ficou com falta. Eu não posso te dar pra... É injusto com quem tá aqui desde o começo. Não posso te dar presença, portanto, é de doze minutos aí, tá? Beleza. Posso fechar o Blockbird? Sim, querida professora Helena. Vamos lá. Agora vamos direto para a página vinte e três. Não há necessidade de fazer a preparação do artigo, porque eu não tenho como fazer a correção. Não vai rolar nesse momento aí do online. Ninguém quer fazer também isso aqui. Não fazem nem questão, né? Não deixam. Então vamos aproveitar a fazer o organizando as ideias. E aí vai sobrar para vocês, para a lição de casa, apenas a página vinte e quatro e vinte e cinco, tá? Da hora do estudo, tá bom? Acho que não vai dar pra fazer hoje. Louca, mas já acabou um capítulo? Já. Caraca. Ironizando a própria posição. O colunista Luiz Fernando Veríssimo escreveu. Vamos ver quem não participou ainda. Tá bom, celular eu sei que você não vai fazer. Isabela, sem S Com Z Isabela com Z Dermuta aí, Fia Leia o fragmento, por favor Não é fácil estar Não é fácil estar com as suas preferências Sempre em dia Quem tem uma coluna regular Na imprensa E dá palpite Sobretudo, muitas vezes Só descobre o que pensa Sobre um assunto Quando o comenta E não é raro começar com uma opinião E terminar com outra Temos Tenho posições firmes Sobre o aleitamento materno A favor e o câncer contra Mas é a clonagem humana Com base Que a gente Obrigada, Isa Viu no papel do articulista Então, né A gente vai completar a coluna Aqui com o que está dentro Do quadradinho Façam aí um minutinho Para vocês fazerem É só Meu, é leitura dinâmica É observar aqui Tese, argumentos, recémculos Dados, artigo de opinião Depoimentos E colocar dentro dos espaços Das lacunas Um minuto é mais do suficiente É super rápido Acabei Acabei Quem acabou O Murilo Gente, minha unha está Horrível Preciso fazer ela hoje Urgente No caso, eu mesma Porque com a pandemia Ninguém está Ninguém está indo Na manicure Quem que me mandou O WhatsApp aqui É a Mafer? Será? Acabei, Sôria Ah, não tem problema Eu acho que é a Mafer Que me mandou o WhatsApp Mas eu Tudo bem Mafer, tenta assistir a aula No YouTube, então Tá bom? Se ficar com dúvida Bom, beleza Um minuto já se passou Isa Isa, oi Quem me chamou? Como assim clonagem humana? Clonagem humana Pessoas iguais Com os mesmos gêneros Clonagem humana Se baseia em duplicar células E coisas no gênero Do seu corpo Em outro lugar Tipo, ele vai pegar Célula Ele vai pegar basicamente você E vai tirar um pouquinho O mito aqui, Brenda Vamos lá Isa Conhece Dê pra mim como ficou o seu Tá bom O articulista Produz um gênero textual Chamado Artigo de opinião Nesse texto O autor Debate sobre assuntos Da atualidade Expondo sua tese Expondo sua tese Isto é Seu ponto de vista Para ser persuasivo O texto deve apresentar Argumentos fundamentados Em fados históricos Dados estatísticos Exemplos do cotidiano E depoimentos de autoridades Entre outros Em geral Em geral Para concluir o artigo de opinião O autor reafirma a sua tese Perfeito Então o primeiro é artigo de opinião O segundo é tese O terceiro é argumento O quarto é dados O quinto é exemplos E o último depoimentos Ok? No dois Ele vai falar assim Que nós já vimos o pronome relativo Com base nos conhecimentos A gente vai completar também os espacinhos A palavra que pode exercer muitas funções em um texto Como a de um pronome o que, gente? O que é pronome o que? A palavra que começa com R Relativo Relativo Muito bem E ele pode ser substituído Por outros pronomes relativos Como Qual pronome? Acabei de falar Droga Relativo? Não Ele Qual? Pronome relativo O qual A qual Na qual Ok? O pronome onde Refere-se apenas a lugares o que, gente? Físicos Físicos Muito bem Podemos ir para o 3 Para completar o quadrinho aqui Rapidinho? Ok Então, quando eu falo Eu perdi um negócio aqui para mim Eu perdi a segunda Qual que é? A segunda da 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 É o qual Ou na qual Ah, tá Vamos lá Definição organizada em torno de um verbo Ou uma locução verbal O que é o enunciado estruturado? Qual é o nome que eu dou para ele em língua portuguesa? É uma palavra que começa com o Ah Oração Oração Oração, no caso não de rezar, mas sim de escrever, exatamente Oração Constitui-se apenas de uma oração Período simples ou composto? Sim Simples Simples A outra está falando duas orações Então, sobre o que? Composto Composto O composto Nesse composto É Separada sem prejuízo de sentido Então, é composto por coordenação ou subordinação? Subordinação Subordinação Gente, se não tem ausência de sentido, é coordenada, então é coordenação Na terceira, é composto por coordenação, ok? E na última, exerce uma função sintática, completando a estrutura de sentido, então precisa de complemento, é coordenada ou subordinada? Subordinada Subordinada Muito bem, subordinada Brenda, repete pra mim como ficou, então, a denominação aqui da três Só a lacuna que a gente, a coluna que a gente respondeu Oração Simples Composto por coordenação, composto por subordinação Muito bem Então, vamos lá Dora, qual que é a primeira? Oração Ficou pra vocês, então, só a hora do estudo Página 24 e 25 pra semana que vem, tá bom? E a gente já finalizou A nossa unidade de número 7 Easy, tá easy Beijo, gente Até a semana que vem Até Tchau, Sônia Tchau, Sônia Tchau